Novos pares, todos que nos visitam nesta manhã, sejam bem-vindos a esta casa. Quero cumprimentar o presidente Sintete, Fernando, toda a sua diretoria, amigo Luiz, todos presentes, imprensa. Sr. Presidente, ontem foi um dia triste, porque ontem uma senhora com mais de 60 anos, tentando vender bolo, tentando vender leite, café, tentando sobreviver na nossa cidade, que tem quase 300 mil habitantes, uma cidade que tem 1 bilhão e 300 milhões para a prefeita administrar, uma cidade que paga 15 mil reais para o secretário trabalhar em prol da sociedade, uma cidade que paga no trem da alegria mais 2.100 reais de indenização de combustível para três escolhidos da prefeita, uma cidade que paga avião, que paga diária, uma cidade que dá o luxo e o conforto para todos aqueles que estão no poder, inclusive para essa Câmara Municipal, para todos nós vereadores. Nenhum está aqui de graça. Todos ganham do povo, do povo. Todos deveriam se preocupar com o povo. Todos deveriam se preocupar com o bem-estar da sociedade. Todos que gostam de ter emprego, eu quero ter para mim, quero que os meus filhos tenham, quero que a minha família também tenha, como qualquer cidadão também tem o mesmo sonho, o mesmo desejo. E a cidade que esse povo paga a conta e construiu é a cidade que, nesse momento, está dizendo assim, há uma senhora de mais de 60 anos, de que ela é uma bandida. porque chegar na porta dessa senhora, como ocorreu ontem, com a guarda metropolitana, duas caminhonetas, quatro por quatro, com o aparato daquele, para pegar duas caixinhas, com as bandejinhas, e levar embora o bolinho salgado e o café daquela senhora, que talvez no dia de ontem não deve ter dinheiro para ter comido o seu jantar. Acho que a prefeita precisa, no mínimo, se manifestar. No mínimo. Ah, não foi eu que mandei. Então se manifeste. Manda o fiscal lá e devolveu os bolinhos. E manda já com o dinheiro daquele dia, porque foi perdido. Porque bolo perde. Café esfria. Só que a mesma prefeita, que não se preocupa com o emprego da população, mas do noivo dela, está no dia de hoje, que lá no Sebrae, no conselho do Sebrae, arrumou emprego para ele. Porque não pode arrumar para não ser caracterizada de nepotismo, para não ser questionada. E para a senhorinha, será que ela se preocupou que tem que ter arroz e feijão no prato, na panela dela? Agora eu quero falar da fiscalização, que tem dois pesos e duas medidas nessa cidade. Maria Beach, Praia da Graciosa, cartão postal dessa cidade, 600 metros quadrados, construído, e nunca o fiscal foi lá. Nem no dia que começou o primeiro tijolo. Só foi no dia que eu denunciei aqui que não tinha alvará, que não tinha termo de permissão, e que aquele jabuti apareceu lá e estava no acabamento quando a fiscalização apareceu. Protegido por quem? Pergunte à prefeita se ela mandou tomar providência. Pergunte aos secretários se ela mandou tomar providência. Pergunte à fiscalização, que nenhum lá ganha menos de 5 mil reais. Se algum deles tomou a providência, por que que por Maria Beach pode ir para aquela senhoria a lei, a notificação, ela não quis cumprir. Cumprir o quê? Se a lei não permite nem o Maria Beach e nem ela. Mas o bom senso nos faz entender que dar oportunidade para as pessoas trabalhar é uma função fundamental de quem está com o bastão na mão, com a caneta na mão. A lei não permitia com que ambulantes estivessem na JK, nas calçadas, mas tinha em 2005, quando ali cheguei. E ao invés de jogarmos fora, nós cadastramos eles e construímos um centro comercial popular para eles trabalhar. Estão lá hoje 60 trabalhando na 104 Sul e 40 trabalhando no Taquaralto, ambulantes. Não foram jogados fora. Lá na Avenida Tocantins tem muitos também vendendo seu pão e o seu café. Lá na Praça do Taquaralto tem muitos vendendo lá a sua alface, o seu tomate e a mandioca. A feira da promessa, da promessa do poder público que deveria ter vergonha de gastar 12 milhões de reais com comunicação para promover o gestor e não gastar 300 mil reais e construir a feira da promessa de Taquaralto, que ao invés de tirá-los e jogá-los fora, der a eles a oportunidade de trabalhar. Nós precisamos de um prefeito que pensa desse jeito. Nós precisamos de alguém que tenha sentimento pelas pessoas. A fiscalização quando ia lá no Luiz, que está aqui, hoje, fora do seu comércio, gerava lá seus 5, seus 10 empregos, porque não aguentou a fiscalização. Era todo dia. dia!